Olá, salve, salve, mais uma sexta-feira quente de verão no estado e começando mais uma edição do Estação Cultura aqui pela TVE. Então, enquanto tu te prepara para o final de semana, a gente te leva muita informação e arte através do Sinal Digital da TVE do Rio Grande do Sul e, simultaneamente, pelo nosso site, o tve.com.br. No programa de hoje, nós conversamos sobre a mostra de cinema musical gaúcho. Também teremos uma matéria sobre a exposição Sete Mestres do Design Japonês, que está na Fundação Iberê Camargo. E ainda tem música com o Fernando Graciola e Adriana Esperandir. Temos um momento onde os dois se encontram aqui, mas isso é daqui a pouquinho, porque a gente começa o programa de hoje conversando com Adriana Esperandir, do Instituto Estadual de Música, e o Cássio Pereira, da Agência Conecta, promotores da mostra de cinema musical gaúcho. Na programação do evento, que iniciou em janeiro e segue até o final de março, estão diversos filmes musicais aqui do estado que não puderam ter visibilidade por causa da pandemia da Covid. Então, tudo muito truncado naquele momento, mas voltam as telas e também voltarão, também as telas menores, através aqui da TVE. Bom, então vamos explicar um pouco mais desse projeto. Adriana, conta pra nós como está funcionando o projeto e a ideia desse projeto aí, que a gente está vendo aí nas telas já dos cinemas, tudo bem? Tudo bem, prazer em estar aqui. Então, a ideia do projeto nasceu já no meio do ano, lá em agosto, né? E era dar visibilidade a todos os projetos audiovisuais de música que aconteceram durante a pandemia, né? Com essa necessidade de migrar para o audiovisual, o pessoal da música tiveram muitos projetos, né? E o que a gente viu, uma necessidade... Os editais também, né? Os projetos contemplados pelos editais emergenciais que tiveram durante o ano passado. Exato, o DIR Blanc e os próprios editais da SEDAC e também editais que vêm da Lei de Incentivo à Cultura. Então, não tiveram tanta visibilidade, né? Porque normalmente o artista coloca lá na página dele, no YouTube, e aquilo, às vezes, e são projetos maravilhosos, né? Que ficam por ali. Então, a gente viu uma necessidade, o Henrique de Freitas Lima, que é o curador desse projeto, né? A gente recebeu muitos projetos que, inclusive, a gente está fazendo... Esta primeira seleção é até dia 23 de março, mas a ideia é continuar com o projeto durante o ano todo também, né? Devido à demanda enorme que a gente tem recebido de projetos. Bom, são projetos com várias características, possibilidades musicais, né? Das mais diversas, desde documentários, de gravação de disco, até outros elaborados de outra forma, né? Com outros conteúdos, né? Sim, vários trabalhos de artistas novos chegando no mercado, mas também muitos resgates históricos da música aqui do Estado, de todos os gêneros, assim, né? Que vai desde a música erudita até o rock, que é uma efervescência aqui na nossa região também, o rock. E a gente acabou descobrindo muita coisa. E nisso também a gente acabou fazendo um mapeamento para o IEM, que é o Instituto Estadual da Música, né? Para a gente ter na nossa discoteca, no nosso acervo, todo este material. Bom, Cássio, e a Conecta que está trabalhando, essa parceria junto com o Instituto Estadual de Música, como é que está funcionando isso? Vocês estão pensando também nessa identidade visual e nesse trabalho para colocar também esse material nas redes? E essa ideia, como é que está sendo esse trabalho? Olá a todos, exatamente. A Conecta entra como parceira do IEM, da SEDAC, nesse projeto. Nós pensamos desde a identidade visual, né? Pensando nas cores, nos elementos que unissem música, cultura, elementos do Rio Grande do Sul. Então, unimos tudo isso numa identidade e também a gente vai dando o suporte de comunicação que a mostra precisa nas redes sociais, né? Então, assim, semana a semana a gente vai divulgando os filmes que vão estar no cinema, né? Vamos trabalhando um pouco dos bastidores, o que aconteceu em cada um dos filmes, né? E foi uma felicidade para a gente trabalhar com projetos tão ricos, né? Que nasceram ali na pandemia e agora podem ter uma outra proporção através da amostra, né? Bom, e aí, justamente, né? Esses filmes, muitos deles, né? Muitos desses trabalhos foram pensados ou foram divulgados em telas pequenas, em telas de dispositivos, em telas de computador, e agora sendo vistos na tela de cinema. A Casa de Cultura América do Sul está sendo utilizada justamente nesse formato, né? E tem, às vezes, intervenções musicais. Como tem funcionado o formato das exibições? Então, na abertura, que foi no dia 19 de janeiro, a gente teve o Quinteto Cangerana, né? Que participou do filme do Diamandu. E aí eles tiveram uma participação, então, ao vivo, que foi muito bacana. A gente recebeu um público muito interessante. E aí, assim, além de ir para a tela, né? Que é muito bacana para o artista se ver na tela do cinema, assim, tem toda essa divulgação com a Conecta, né? Dessa identidade toda e dessa divulgação do próprio artista, de onde se encontra esse trabalho, enfim. Então, a nossa preocupação no projeto era dar essa visibilidade para os artistas, para esses projetos musicais em formato audiovisual. Bom, o projeto, como a gente falou, se estende até o dia 23. Então, todas as quintas-feiras, ali, pela Casa de Cultura, tem uma sessão. As sessões são com entradas gratuitas? Isso, com entrada franca. São gratuitas, a entrada, sempre às 19h30. E aí sempre tem ou um bate-papo, ou uma apresentação musical, né? Que, então, o pessoal, normalmente, os artistas estão presentes, né? para fazer esse bate-papo. No caso do Quinteto Cangerano, eles tocaram ao vivo. A gente vai ter outras sessões, também, ao vivo, né? De músicas. E no dia 23, no encerramento desse primeiro momento, desse projeto, nós vamos ter na Travessa um palco, onde a gente vai estar convidando todo o pessoal desse primeiro momento para se apresentar, então, ao vivo na Travessa. Então, a gente tem um grande show de encerramento. Mas a gente tenta ver essa possibilidade de toda essa produção ser exibida também ter a própria TVE aqui, na casa, né? Como janela de exibição, também, né? Essa parceria também está sendo estabelecida, né? Sim, estamos estabelecendo essa parceria com a TVE para que esses documentários possam entrar na grade, então, de programação da TVE. Excelente. Então, por enquanto, o pessoal pode passar lá na Casa de Cultura, na Cinemateca Paulo Amorim, e conferir todas as quintas-feiras até o dia 23, às 19 horas, Entrada Franca. E também, já está aí o arroba, Mostra Cinema Musical Gaúcho, para quem quiser buscar mais informações pelas redes sociais. Primeiro, na presença de vocês, a Adriana daqui a pouco vai trocar de lado, vai para o outro lado, mas antes disso, a gente ouve a primeira música aqui com o Fernando Graciola, violonista do quinteto instrumental Cangerana, que, aliás, como a gente falou, participou da abertura da Mostra de Cinema Musical Gaúcho, e agora, o Fernando toca a primeira música aqui para nós. E logo em seguida, a gente conversa. Contigo, Fernando. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Muito bem, daqui a pouco tem mais música com o Fernando Graciola, agora a gente confere uma dica de artes visuais. O design gráfico japonês está em exposição na Fundação Iberê Camargo. Sete mestres da arte de fazer cartazes estão representados nessa amostra, que vai até o dia 26 de fevereiro. A gente confere mais detalhes na matéria da repórter Dalva Bavaresco. Música Pausa na cultura ocidental, porque aqui o protagonista é o olhar criativo do Oriente, desafiado na difícil simplicidade de fazer um cartaz. Realizada pela Fundação Japão, a mostra Sete Mestres do Design Gráfico Japonês apresenta 45 obras do acervo da Bienal Internacional do Cartaz do México. Estilos diferentes, mas com algumas características comuns. Essa mistura de culturas do passado e do presente está sempre muito, aparece bastante nos trabalhos. São linhas bem delineadas, cores também muito fortes, a gente vê muito dourado, preto, vermelho também aparece bastante. Dos Sete Mestres do Design Gráfico Japonês, o que tem a produção politicamente mais engajada é o Ugesato, com uma forte campanha contra a guerra. Tem um cartaz que traz inclusive uma frase do Gandhi, dizendo o seguinte, olho por olho e o mundo fica cego. Música Num país marcado pelo trauma da bomba atômica, os temas ligados à guerra não são caso isolado. O artista Shigeo Fukuda também se inspirou nela. O design mais famoso dele é esse daqui, que chama Victory, que é um canhão, onde a bala do canhão está voltando para dentro do tubo. E aqui a gente pode ver também, tanto as cores, como eu tinha falado de amarelo e preto, como a simplicidade do desenho, que acaba sendo muito simples, mas que diz bastante coisa também. E ele também trabalha bastante com ilusão de ótica, onde a gente precisa olhar duas vezes para perceber de novo o design. Esse aqui em cima, por exemplo, que chama América Roya, é um desenho de um cocar de um índio, mas a gente olha o cocar, são desenhos de prédios os cocares. Então é como se fosse uma América colonizada, na verdade. Já a Kuzu Massa Nagai faz um apelo em defesa do meio ambiente. Usa desenhos indígenas para representar animais que encaram o espectador, cobrando dele uma atitude ambientalmente responsável. A influência americana no pós-segunda guerra aparece no uso do inglês e da escrita horizontal, que aos poucos foi substituindo a milenar escrita vertical japonesa. Mas se alguns trabalhos incorporam a cultura ocidental, outros focam nas tradições orientais, como os do artista Iko Tanaka, assinando na vertical. Ele é um dos únicos artistas que se fechou para a cultura dos Estados Unidos e olhou mais para a cultura japonesa, como a gente pode ver aqui, por exemplo. Um cartaz que faz uma referência a uma dança no Japão, onde são dançados por geixas. Mitu Katsui é um dos poucos que preferem trabalhar explorando recursos de computador. Porque ele falou que o computador consegue atingir planos em que o plano do papel não consegue. Itakashi Akiyama é conhecido por usar caneta hidrográfica. Esse cartaz virou capa de livro, traz o carpa, peixe típico do Japão, com mapa do país e dos vizinhos, Coreia e China. Tem ainda o trabalho psicodélico e surrealista de Tanadori Yokou. Como ele faz misturas de muitas coisas, muitas colagens, não necessariamente só desenhos. E aqui nesse primeiro ele traz essa referência de volta do Ukioye, que é essa gravura de mulheres que apareciam muito antigamente. Ele traz de volta aqui nesses cartazes. A exposição está aberta no primeiro andar da Fundação Iberê Camargo, de quinta a domingo, entrada franca às quintas. É só se programar para fazer uma visita até o dia 26 de fevereiro e conhecer sete mestres do design gráfico japonês. Eu acredito que seja muita referência, principalmente para quem estuda bastante design, porque são técnicas e coisas muito diferentes que a gente não tem muito acesso às vezes aqui. Seguimos com mais música no Estação Cultura de hoje com o vilonista Fernando Graciola, que faz parte do Quinteto Instrumental Cangerana, agora com a participação da Adriana Esperandir. e logo em seguida eu converso com ele. Por favor, vocês. Sol, areia e sal, céu temporal, teu vento em mim. Sol, fio de cristal, linha e dedal, tinta em fim. Pálidas teias que o mar gelou, Louca pra te ter nos meus laços e ser Tua rimeira, a primeira a tecer. Guardar tuas fraquezas no ouro do anel Ser tua rendeira mais, parceira mais teu céu Ponchar minha alma no nosso docel Fiz do destino um sol, sem nó nem carretel Sol, caminho só, areia e pó, tempo sem fim Sol, fio de cristal que quebra e dói dentro de mim Calida aldeia, soltua em flor Louca pra te ter nos meus laços e ser Tua rimeira, a primeira a tecer Fuso no meu tempo, teu mar me deixou Sem perceber não mais, perdi teu cais vazou Ao rendar janelas, prendi o meu vô Fui tua mulher demais, fui tua paz, passou Trançando o biuro das rendas, das certezas fui refém Mas certezas se desfazem E o ponto das rendas também Fale das teias que o mar gelou Louca pra te ter nos meus laços e ser Tua rimeira, a primeira a tecer Fuso no meu tempo, teu mar me deixou Sem perceber não mais, perdi teu cais vazou Ao rendar janelas, prendi o meu vô Fui tua mulher demais, fui tua paz, passou Adriana Esperandir e Fernando Graciola Fazendo música aqui no Estação Cultura A gente já conversou com a Adriana Num primeiro momento sobre... Deixa o microfone aqui, Adriana Não seja egoísta com o moço Ele não falou ainda Tu já falou Já tá ligadinho, já tudo funcionando Fernando, seja bem-vindo aqui Conseguimos, forçamos um momento aqui Um dueto, inclusive inédito Pois é, com isso é um prazer Estar aqui mais uma vez Na nossa emissora pública de todos os gaúchos E é um prazer poder estar Aproximando mais uma vez Estação Cultura Ainda mais compartilhando música Com a Adriana, essa grande cantora Amiga e diretora do Instituto Estadual de Música A música tem isso, né? A gente pode se encontrar pra tocar Vamos fazer, né? Junto, aproxima E falando da aproximação Com outro projeto que a gente já vinha Falando desde o começo Do Festival de Cinema Musical Já participaste lá na primeira edição E tu volta a participar Ainda que ainda Não feriu ainda O teu material Na primeira edição Do Festival Tem uma outra participação Com outro material Primeira vez Foi com o Quinteto Cangerana Agora tem outra participação Isso Vai ter uma outra participação Porque isso que tu falaste Antes dos projetos Que surgiram com a pandemia Que a Adriana comentou também Aqui no primeiro bloco Surgiu em 2020 O projeto Saudades do Pago Foi uma Essa criatividade Meio que forçada Imposta, né? A gente acabou tendo Essa ideia de fazer Uma entrevista musical Com artistas gaúchos Que estão vivendo Fora do Rio Grande do Sul Então foram 16 episódios Já foram duas edições 2020 e 2021 Foi o formato podcast Alguma coisa nesse sentido Isso Com vídeo Audiovisual Com entrevistas E música ao final Então tem cantores Cantoras, instrumentistas Compositores E todos permeados Com poesias gaúchas Também Com intérpretes Declamadores E poetas gaúchos Que faziam seus inserts Então a ideia Era mostrar a vida Enaltecer a vida E a obra desses gaúchos E gaúchas Que estão vivendo Fora do Rio Grande do Sul Com música Para mostrar as saudades Que eles têm Do pago Do nosso estado E isso Virou um formato Audiovisual também Que vai ser exibido Dentro da mostra Então Dentro da mostra Música ao gaúcho A gente vai ter uma participação Dessa vez Uma edição especial Para o IEM Por causa disso E com 13 episódios Que a gente vai contar Com o Luciano Maia Acordeonista Vendo em Lisboa A Nina Virte Que está morando No Rio de Janeiro E o Edu Guterres Que está em Nova Iorque Então são coisas Bem diversificadas Assim com bate-papo E música Que vai estar em março Na edição da mostra Então o pessoal Segue acompanhando A programação Para os endereços Que a gente passou Nas fórmulas Que a gente deu Ali A gente passou Até um arroba Para o pessoal Procurar no Instagram Mostra Procura ali Para ver Parte da já apareceu Daí o pessoal Se ligar Como a coisa vai acontecer E falando do Quinteto O Quinteto também Está programando algo Para sentir um pouco De saudade do Pago Que é sair um pouquinho Daqui Não ir muito longe Da pampa Da gaucha Mas sair um pouco Do estado Isso? É Tem um projeto Para esse ano Uma gira Para lançar O nosso segundo álbum Que é o Combo Gaucho Que foi lançado Na pandemia Virtualmente A gente ia sair Em viagem em 2020 E enfim Não foi possível Por motivos óbvios E agora A gente está Então programando Essa gira Para o primeiro semestre Para passar pelo Uruguai E pela Argentina E é nessa busca A música do Quinteto Cangerana É trazer a música Gaúcha Para o século XXI É a nossa É a nossa busca Essa A nossa Maior vontade Nossa maior busca Mesmo essa Acho que é a melhor palavra E a gente poder Então se conectar Continuar Conectando com o Mercosul E com o mundo Pensando no Sul Universal Pois é Justamente Aproveitar para falar Desse projeto Também de vocês Ou que vocês participam Do Sul Universal Da música brasileira Mas acho muito interessante Pensar isso A música feita aqui No Rio Grande do Sul Dentro de um grande conjunto Da música brasileira E da música mundial Exatamente Exatamente Porque cara Lá fora A gente costuma falar assim A gente acaba sendo Um pouco bairrista No Rio Grande do Sul A gente tem que fazer Meia culpa disso também Para muitas coisas A gente sabe disso E às vezes A gente não se abre tanto Embora aqui A proposta do Sul Universal É justamente mostrar o contrário Porque a gente acaba tocando A gente tem samba aqui A gente pode tocar Abaião também Aqui porque não Agora o pessoal De outras regiões do Brasil Acabam não sabendo O que é uma milonga O que é um chamamé E o estereótipo Da música brasileira Que acaba indo para o exterior É da música Do centro do país A gente sabe disso A Bossa Nova É um movimento muito importante Que exportou a música brasileira E o chamamé A milonga A vaneira A música feita aqui Às vezes acaba não saindo Então a busca do Sul Universal É justamente essa Rapidinho Onde o pessoal encontra É só botar Sul Universal Que encontra mais informações Instagram Tá lá Agora vai ser lançada Uma série de podcasts Bem legais Com muitas entrevistas Muita gente aderindo A causa E eu só gostaria De comentar rapidamente Desculpa Sobre a nossa primeira Participação do Cangerana Foi no projeto Sacada Musical Que foi a abertura da mostra Que é um filme do Diamandu Diamandu Costa Que o Quinteto Cangerana Participou E a produção é do Kleber Zerbiele Que a gente teve a honra Imensa de poder participar E fazer esse show De abertura da mostra Maravilha Então assim, para mais informações Sobre o Quinteto Instagram do Quinteto Mais informações Sobre os trabalhos Do Fernando Também Está aparecendo O arroba Do Fernando Fernando Pode me dar Esse microfone Para cá Que eu vou Deixar as mãos livres Para que tu possa Fazer mais uma música E encerrar o Estação Cultura Último desta semana Lembrando que Um bom final de semana A todo mundo E segunda-feira A gente está de volta Com mais um Estação Cultura Inédito A partir das 6 horas da tarde Com representação Como sempre Às 10h30 da noite Fernando Graciola Conceguem Música 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 Música